E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Red Dead. E o nosso bando enfrenta muitos problemas. Entre um dos problemas estão os caçadores de recompensa. Todos no bando tem a cabeça a prêmio. E dessa vez os caçadores de recompensa pegaram o Sam. E a gente vai ter que tentar salvar ele. E eles estão aqui no fundo nessa área que a gente não conhece. E essa área vermelha aqui é uma área onde a gente é caçado. Então eu vou tentar ir até a agência do correio, que é uma maneira que você tem. E você vai lá e você paga a recompensa, né? Como se fosse uma fiança. Aqui no jogo funciona dessa maneira. Então nós vamos ir até lá e vamos pagar essa recompensa. Pra gente não ficar... Ó, tá barato a nossa recompensa ainda. A gente não fez muita coisa. Eu atropelei, acabei atropelando um cara a cavalo. E esses dias eu atirei num cara que puxou a arma pra mim, sabe? E se a gente vai deixando subir a recompensa, fica cada vez mais difícil andar pra lá e pra cá, né? Se você quiser assaltar banco e outras coisas, você pode ter sua recompensa ainda mais alta ainda, né? Então pra mostrar aí, né? Ó, pagar a recompensa. Tem na agência do correio, né? Ó, eu tenho duas recompensas, ó. Uma de 15 e uma de 7. Nós já estamos só com 19 dólares, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá, vamos ver se a gente consegue... Consegue resgatar o nosso amigo antes que eles entreguem ele pra autoridade, né? E agora vai ficar mais fácil da gente viajar pra cá e pra lá. Deixa eu marcar no mapa aqui onde é que é. Nós estamos aqui, né? A gente não explorou todo o mapa, nem pensar, né? Tem muita coisa ainda pra cá. Somente pro lado de cá onde é que a gente tá indo, né? Vamos marcar um ponto vermelho aqui, vamos ver se a gente consegue até lá. Como não tem estrada, ela marca ali a estrada, ó. É, não tá tão longe assim, olhando de cima, né? Vamos lá ver se a gente consegue resgatar o nosso companheiro, né? E já caçar alguma coisa pelo caminho também. Tem alguém pedindo ajuda lá. Tem alguém pedindo ajuda lá. Não, olha só. Onde será que o cavalo foi reto? Olha aqui o Cavalinho. Senhor, eu não sei o que dizer. Obrigado, eu acho. Você me fez um serviço. Olha, a companhia de stage vai escrever isso como um robô de qualquer forma. Se você puder entrar nessa caixa de caixa, você pode pegar o que você quer. Mas não vai roubar se já está estomado. Aqui eram bandidos, né? Vamos pegar uns troquinhos, né gente? 1,48. Tá. Vamos embora então. Vamos lá ver se a gente consegue salvar nosso amigo. Nós temos procurado vivo ou morto nessa região aqui, né? Então pegar esse cara aí não vai ser fácil. Não vai ser fácil pegar o nosso amigo. Vamos tentar escapar dos agentes da lei. Vamos ver se a gente consegue salvar eles. Então vai ser um a menos no bando, né? Ali, olha. Tudo ali é perigoso. Vamos lá. O bando cada vez mais ia se tornando mais difícil a vida do bando, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está Trelawney? Quem sabe? Apenas, mantenha os olhos abertos. Eu sou. Onde está aquele pequeno íriso? Não estou bem certeza. Tcholani está tentando encontrar. Há alguém que está no Blackwater ver como as coisas lhe? Plets que estão escutando com Pinkertons, Bounty Hunters, e fotos de Dutch e Hosea. Vai ser fácil pegar ele. E é onde vai ficar. Por agora. Por que eles não estão escutando o Sean? Eu acho que ele é bait. Ou seja, quando eu procurá-lo publicamente. O garoto? Sean está sendo mudado. Na Upper Montana. E para uma prisão federal, no sul. Caramba. Nós não podemos rescatar as pessoas de uma prisão federal. Nós ou seja rescatar ele agora, ou... Nós não estamos escutando ninguém. Claro que não. Os garotos de Ike Scalding, eles estão movendo eles para um campo, perto de lá, antes de enviar eles para o governo. Então, eu acho que... Nós precisamos parar eles antes que eles chegam ao campo. Charles, por que você não vai para o lado norte? E nós vamos para o outro lado da válida, e conhecermos. Assim, nós temos eles em qualquer direção. Javier, Josiah, vamos lá. Vamos ver. Você sabe, Arthur? O governo, ou as pessoas com quem o governo gosta, parecem estar muito frio. Claro. nós vamos rescatar Sean, e nós vamos nos perder, bom e adequado. É um grande país. É um grande país. Não é só. Vamos lá em cima no ponto, para ver o que está acontecendo. Usam as válidas de barco. Vamos segurar ele primeiro, antes de começarmos outra guerra. Você acha que eles nos podem ver? Se eles podem, nós apenas três caras fora da válida. É naturalmente. Nós vamos ficar bem. Então, você foi embora por um tempo. Muito bem, como eu gosto de pesquisar a lei, e dormir no fogo com vocês, derexistas, eu tenho outros negócios para atender. O que aconteceu em Nova York? Você sabe como a vida é? Não é uma rua direita em qualquer lugar. Especialmente com você. É legal saber que eu estou perdido, mas você tem que escapar de pessoas para atender? Oh, nós nunca vamos escapar de pessoas para atender. Mas sem mim, você não vai encontrar o víctima que eu encontrei. Vamos olhar mais um pouco. Minocular, senhoras e senhores. Então, quem são esses pesquisadores? Eu não sei muito sobre Ike Skelton, meninos. Mas eu ouço que eles são uma grande equipe, e animais, construiu uma reputação no último ano ou dois. Isso parece que Sean para mim. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. O que é o Charles? Na outra, vamos lá! O que é o Charles? Nós temos um amigo do lado de lá. Eu tenho uma ideia. Se seguire-me. Ela começa a ter ideia complicada. Eu tenho que arrumar um rifle de precisão pra mim, né? Pra fazer essas tarefas aí pra tirar o pessoal mais de longe. Ah, tem que pegar aqueles dois de costas. Eu já soube sair te atirando daqui já, velho. Deixa eu ver com o que é a nato aqui. Sai. Pegar os caras na faca? Sei lá, meu filho. Vamos lá. É, não é mais de puxar, nem ficar ali fogo que nas costas do cara. Pegue-se, ele está fazendo o seu negócio. Presidente! Presidente! Desculpe-me, queridos irmãos. Minha esposa está tomando mal, gravemente mal. Qual é o problema? É a querida Bessie. Ela está tomando uma volta. Muito bem. Uma terrible volta! Eu... 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 Sério? Vamos fazer isso sem máscara mesmo? Ah, estão subindo, é? Não tá pegando meus tiros, cara, sério, acho que eu vou matar na faca por aí. Come on, let's move! Drop it! Come on! Ah, son! Um cara muito fina, velho. Estou andando, velho. Ah, minha arma, caramba, che. É que quando eu vou revistar os caras aqui, eu tiro a minha arma, né? Mas eu preciso pegar dinheiro. Tive outro no chão, vejam eles? Pesce, move it... Não cuidado se, não cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai pegando mais munição do que graça né Estou pesado de arma 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 Esropecial Estou pesado de arma O seu trabalho É sério? Pegou na plantinha? Não precisa nem o olho da morte, né, em cima Mas vocês vão embora daqui Tiroteio que os caras conseguiram fugir, né Você sabe, você é um pouco menos gulho do outro lado, Arthur Vamos lá Nós temos um abraço, Arthur? Um abraço fresco para um irmão perdido Que abracinho, né, cara Você sabe, nada significa mais para mim do que essa gangue O bonde que nós compartilhamos É a coisa mais real para mim Eu ia matar por ele, eu ia felizmente morrer por ele Mas, apesar de tudo isso, eu ia simplesmente deixar você aqui para roubar o Charles Hatton Stomper Eu não acredito em uma palavra para isso, Arthur Pegue ele fora daqui Você é um grande homem, Arthur, Morgan O tipo de jovem ripper-snapper que eu realmente admiro Ah, calma Certo, nós devemos dividir Javier, você escorre o Sr. Maguire para o campo Charles, melhor que você caminhar separadamente Beleza, tem patrulhas em todos os lugares O que é você? Eu vou ver o que é worth taking aqui Eu vou te encontrar em volta de volta como se puder Ok Ok, vamos lá Eu tenho histórias para você? Sim, eu não posso esperar Imagina você, Arthur, Arthur Mas, não se preocupe, a jovem está em volta de suas vidas agora Está a missão concluída Vamos botar de novo a máscara para esse lugar Não é aquela coisa para você ficar aqui Vamos pegar a nossa doze aqui do cano curto Cano curto não, né? Cada vez que tu pega um troço, tu tira ela da mão Isso que é ruim Está aqui a campeão Sai de cima do menino Ixi, olha só Vamos parar daqui Eu tenho medo d'água esse cavalo Eu vou me deixar preso aqui se não sair daqui, rapaz Olha lá, os caras passando lá embaixo E eu aqui Perto aqui Pula, agora pula Passou o perigo Bom Agora a gente vai tentar ir até em casa Vamos ver se a gente ficou procurado em algum lugar aqui É, essa área aqui a gente é muito procurado, né? Eu vou tentar ir até o bundle O que houve? O que está gritando aí? O que houve? O que houve? Oh, eu estou em malas coisas aqui Eu peguei um pequeno chão E eu consegui me perder Eu estou ficando em strawberry Se você puder me guiar de volta O que é que ele quer, velho? Não pensei de uma boa razão de dizer não Oh, obrigado, obrigado, senhor Posso entrar lá na frente com você? A gente ganha um dinheirinho também, né? Bom, sim, eu suposto É só um pouco... Domingo Deixa eu ver quantas balas tem nisso aqui Só tem mais alguma Tá, vambora? Deixa eu levar esse cara até lá Pra ele já aproveitar e ganhar uns troquinhos Vamos, rapaz Ixi, deixa eu guardar esse cara Então, de qualquer forma, como eu estava dizendo Hum? Você não diz Você está preocupado por doenças ou algo? Ah, sim Eu estava com a máscara Deixa eu tirar ela Vamos embora antes que eu mude ideia, velho Não vai me dar nada Eu ganhei um pouquinho de honra, né? É, mas sei lá, meu filho, tá? E também a gente abriu uma cidade Que a gente não conhecia aqui, né? O que é isso? Ah, aquilo lá é o negócio da mão, eu acho Fazer com a faca Muito bem, gente Hoje a gente teve que Resgatar Ah, não, me orquinos Tivemos que resgatar o Sam Vinha uma área aí que a gente era procurado Mas deu tudo certo E ainda somos procurados nessa área aqui, ó Eu vou ir pra casa agora caçando alguma coisa pelo caminho E amanhã a gente vê qual é as novas aventuras aí Que vão se apresentar Nessa sobrevivência Do nosso bando aí Se for mais um videozinho de Red Dead Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais, valeu, tchau 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 Tchau